A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A igreja tem uma devoção muito clara e muito bonita, por várias indicações que foram dadas pela tradição. A consciência de que Nossa Senhora foi apresentada como uma pessoa de especial entrega nas mãos de Deus no templo. Celebramos hoje a memória da apresentação de Nossa Senhora. Apresentar-se diante de Deus, ser totalmente de Deus. A Virgem Maria, que nós veneramos, que nós amamos com tanto carinho, ela viveu apenas para Deus. Viveu apenas para fazer a vontade do Pai, para viver a palavra e por isso que Nossa Senhora foi chamada, ela mesma escolhida para ser a mãe do Redentor do mundo. Porque ninguém viveu à sua altura a palavra de Deus. Ninguém buscou com tamanha dignidade a vontade do Senhor. Ela foi, sim, escolhida, preparada, justamente para ser a mãe do Verbo de Deus feito carne. É a palavra de vida eterna. Ninguém buscou com tamanha dignidade a vontade do Senhor. Ninguém buscou com tamanha dignidade a vontade do Senhor. Ninguém buscou com tamanha dignidade a vontade do Senhor. Ninguém buscou com tamanha dignidade a vontade do Senhor. Ninguém buscou com tamanha dignidade a vontade do Senhor. O que é isso?